Senhor presidente, o PSB, ele é totalmente favorável a qualquer medida que facilite o empreendedorismo em nosso país. A simplificação, a desburocratização, nós concordamos, temos plenos acordos. Mas o que está sendo apresentado aqui no texto é uma outra reforma trabalhista. Estão querendo liberar o trabalho aos domingos, para todos os segmentos de trabalho no Brasil. Isso é um retrocesso absurdo. Querem modificar o sistema de controle de horas extras. Querem acabar com horas extras no Brasil. É outra reforma trabalhista. Isso nós não concordamos. Não é um projeto de liberdade econômica. É um projeto de libertinagem econômica, que prejudica mais uma vez a classe trabalhadora. Por isso, o PSB obstrui, senhor presidente. O PT vai...